Você já fez 6kg de slime, bora fazer 6kg de slime agora em 3, 2, 1 E vai colocando 6kg de cola, detalhe que são 6kg de cola, mas essa slime simplesmente vai pesar o dobro Porque quando a gente faz, ela aumenta muito, eu vou fazer só com cola e ativador, bora Bora, bora, bora E é o seguinte, se esse vídeo bater 6 mil likes Eu vou fazer uma slime mais gigante, ajuda Ai gente, tô fazendo malhação, tô fazendo malhação Haja abraço, haja abraço gente, haja abraço, é como que não acaba mais Acho que eu estou perdendo as minhas forças Você quer vir aqui me ajudar e espremer essas colas? Diz que sim, vai, diz que sim, please, 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 please Produção, ajuda aqui produção, se aperta uma vai filmando, aperta no um e eu vou apertando a outra Senão não vou acabar esse vídeo nunca, ajuda aqui produção Gente, bora, bora que esse 6kg, ota, bora que esse 6kg vai sair, vai sair, bora, bora Que desespero Ai, 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 eis que eu vejo um fim, um fim que nunca chega, mas eu acho que tá acabando gente Ai meu Deus, agora vai, ai, agora vai, agora vai, agora vai Brasil, agora vai Ai, calma, não acaba, a gente não acaba Acho que foi Já temos aqui 6kg de cola Ai, vou usar só o ativador, tá? Então é o seguinte, eu vou colocar o ativador agora E se esse vídeo vai ter 6 mil likes, eu vou trazer o resultado desse slime pra vocês E vou trazer um desafio mais desafiador ainda Então já deixa muito like e comenta qual desafio vocês querem Que eu vou trazer, mas vocês tem que comentar e deixar muito like, 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 like Eu vou trazer um desafio mais 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 um desaf